Olá, professores de Ciências da Natureza. É um prazer muito grande recebê-los hoje para o nosso primeiro ATPC da área de Ciências da Natureza. Nós passamos, eu sou a Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico, e nós passamos aí por um momento, no ano passado, com a saída das nossas PCNPs da área de Ciências da Natureza, e tivemos a felicidade de receber a nossa PCNP Juliana, que vocês vão gostar demais, que ela vai hoje fazer com vocês a reunião de ATPC da Diretoria de Ensino. Então, nós sabemos que a partir dessa semana, nós vamos fazer ATPCs com a EFAP, uma outra parte da Diretoria de Ensino, e uma outra parte da escola. Nós estamos, assim, felizes de ver o quanto é importante conversar diretamente com o professor. Isso é muito bom para todos nós, e eu tenho certeza que a Juliana vai atendê-los muito bem, e que vocês irão fazer um trabalho aí, muito bem feito aí nas escolas, mesmo à distância, ok? Eu vou passar a palavra para a Juliana, que vai dar continuidade aí no ATPC da Diretoria de Ensino. Um abraço a todos e até breve. Olá, professores, sejam bem-vindos a esse ATPC. Como a Fátima disse, eu sou a Juliana, PCNP de Biologia. Eu estou representando as ciências da natureza nesse ATPC, então. Sou recente na Diretoria de Ensino, entrei agora no mês de março, e estamos trabalhando aí para fazer da melhor forma possível esse ATPC para vocês. Espero que vocês gostem, e vamos agora para a apresentação. É isso, gestão da aprendizagem e os desafios das atividades escolares não presenciais. Nossa área, claro, ciências da natureza. A gente está vivendo agora num momento de pandemia, onde a gente está reaprendendo a trabalhar, pensando em estratégias que a gente pode conseguir ensinar esses alunos, pensando nos recursos que a gente pode ter aí, pesquisando recursos para dar essas aulas. E esse é um desafio muito grande, porque nós temos que desenvolver as aprendizagens desses estudantes, as competências que são cognitivas, aquelas que são sócio-emocionais, para que ele se desenvolva integralmente. É importante lembrar que nem todos os nossos estudantes vão ter acesso aos meios tecnológicos. Nem todos os estudantes têm o aplicativo do Centro de Mídias, nem todos os estudantes vão ter a possibilidade de interagir de forma virtual conosco. Então, mesmo para aqueles que, nesse momento, estão em casa, nós precisamos dar a eles o acesso à aprendizagem, porque não dá para a gente parar de ensinar e eles pararem de aprender por conta da pandemia. A gente tem que continuar nesse processo. E a gente sabe que, na escola, é, muitas vezes, o ambiente que esses alunos têm para que se sentem, para se sentirem acolhidos, para se sentirem queridos. E, às vezes, em casa, eles não têm isso. Então, está aqui um papel muito importante da gente. Para além disso, a gente tem que refletir como as ciências da natureza vão se encaixar nesse contexto. Acho que foi pouco falado nas apresentações que teve, mas somos nós, professores de ciências, de química, de biologia e de física que, muitas vezes, dão suporte às dúvidas em relação aos acontecimentos naturais, né? Que os alunos têm e conhecem, têm acesso e conhecem. Então, a pandemia, o caos que esse vírus está causando em todo o mundo é uma reflexão que esses alunos fazem e que, muitas vezes, surgem questões que serão feitas a nós. E a gente também aproveita aí esses momentos para conversar um pouquinho mais com eles, descobrir como está sendo esse momento para cada um. Parando, então, agora para pensar um pouquinho o que é a gestão da aprendizagem para você, professor, professora, coordenador que está assistindo esse vídeo. Trazemos aqui, então, a definição, uma das definições, na verdade, do que seria essa gestão de aprendizagem, que é um processo e que ele mobiliza, ele muda, ele traz mudanças para a vida desse estudante. Ele exige sempre a articulação e esforço coletivo e organizado da secretaria de educação, das diretorias de ensino, de todos os membros da escola. Nesse momento, ainda mais especificamente, a articulação dos gestores, dos professores, coordenadores, dos diretores, conosco professores. Então, esse processo aí, essa articulação é muito importante para que a gente possa desenvolver um bom trabalho para promover, então, o desenvolvimento integral desses alunos. E essa articulação aí também precisa pensar na resolução de problemas aí, nos impasses, das dificuldades, das tensões. E é um processo que exige muito esforço de nós, professores, das diretorias, e ainda mais nesse momento. a promoção, então, da formação desses alunos nesse desenvolvimento integral, ele exige experiências estimulantes. Não é necessariamente experiências em que ele vai usar algum produto, alguma coisa, mas experiências que ele tenha, pode ser na internet, ou que ele precise desenvolver algum tipo de trabalho, de charge, de mapa conceitual, seja da forma como for. E é muito importante que haja interação dos professores com esses alunos, seja da forma virtual, ou seja por meio da escola, através de alguma orientação que você vai passar desse aluno que não consegue acesso a esse material ali, virtual. Aqui eu proponho, então, algumas questões para a nossa reflexão sobre os desafios desse momento. Acredito que todos vocês já pararam para pensar, claro, que vocês estão dando andamento aos projetos, às aulas de vocês. mas eu trouxe para a gente discutir um pouco aqui, e depois, inclusive, eu vou disponibilizar no Google Drive um questionário para que vocês respondam, e nesse questionário eu proponho que vocês coloquem aí algumas dessas respostas que vocês acham que vão de encontro às perguntas que eu estou fazendo nesse momento, que são como eu posso fazer meu aluno aprender fora do ambiente e da sala de aula, que recursos eu posso utilizar, como eu posso avaliar de forma efetiva se esse aluno aprendeu. Ao longo dos próximos slides, eu vou discutir um pouco algumas fontes, algumas formas, mas, claro, é critério de cada um, a gente vai, muitas vezes, por tentativa e erro, saber o que que é melhor para cada sala, para cada escola, e é um processo que está acontecendo, né? Outro tópico que eu abordo aqui agora é a comunicação, como que a linguagem, a mensagem, o que que é cidadania, ética e digital. Então, a linguagem, a gente sabe que tem várias formas de comunicação, formas que a gente pode se comunicar e interagir com esse aluno. A nossa linguagem, ela, muitas vezes, ela é muito técnica, né? Ela é muito séria e a gente precisa pensar que esse aluno, estando distante da sala, ele já tem muitas dificuldades em casa, ele está constantemente com o familiar ali, então a gente tem que deixar as coisas da forma mais simples possível. A gente sabe que algumas formas de a gente se expressar pode ser muito enfática, principalmente se a gente não está ali presencial. Então, uma forma que eu escrevo uma mensagem como esse não, que está colocado aí ao lado da imagem desse animalzinho, pode ser muito enfática dependendo do que eu for falar. Além, é claro, aí, dos emotions, né? Dessas carinhas que a gente tem no WhatsApp que podem servir para amenizar certas colocações que a gente for fazer. Sobre mensagem, o que eu queria abordar é assim, como que eu abordo esse aluno que está em casa agora? Será que eu estou falando com ele somente colocando conteúdos? Será que eu estou me dando o trabalho de pensar assim, como que ele está e que mensagem poderia passar? Então, eu coloquei aqui uma mensagem começando com queridos alunos, prezados alunos, enfim, vai de cada um, mas eu proponho aqui que vocês reflitam um pouquinho a respeito de como vocês podem se comunicar com esses alunos de forma que eles percebam que vocês se importam aí com o que você está passando, que eles tentam compreender da melhor forma possível. Sobre cidadania e ética digital, nós temos aí o acesso de muitos dos nossos alunos ao centro de mídia e temos visto que muitos deles não estão tendo a maturidade para lidar ali, para conseguir interagir no chat de forma coerente, de forma responsável, muitos deles têm xingado, têm mandado carrinhos, aquelas imagens, e a gente sabe que tudo isso vai atrapalhando porque muitos deles querem realmente participar de uma forma positiva dessas aulas e se a gente tem aí alunos que atrapalham assim como atrapalhavam na sala de aula, será que a gente não pode tentar se comunicar com eles de uma forma que eles repensem um pouquinho essa forma que eles estão lidando? Então nós trazemos aí no próximo slide um vídeo sobre cidadania e ética digital para a gente discutir um pouco. O mundo foi do analógico ao digital, do offline ao online, do SMS ao Snapchat. Foram tantas novidades em tão pouco tempo que muita gente quer pegar o bonde andando e ainda sentar na janela, ou seja, não consegue assimilar as inovações de forma correta que acaba saindo por aí fazendo besteira. Falta a tal da cidadania digital que nada mais é do que o uso da tecnologia de forma responsável. Por exemplo, quem posta, curte ou compartilha conteúdos falsos ou que difamam alguém precisa rever seus conceitos. Está faltando educação digital aí. Uma ótima dica para não dar bola fora é se perguntar antes de postar. Isso é verdade? Vai machucar alguém? É legal? É realmente necessário? Trata-se de algo positivo? É, é para a gente refletir mesmo. Um assunto super atual e que Conexão trata agora. Você, é claro, é nosso convidado. Chega mais! Nesse link aí nós temos então disponível esse vídeo que a gente acabou de ver e ele serve para que nós e os alunos paremos um pouquinho para refletir como que está sendo a interação com o outro principalmente nas plataformas digitais. Não é porque a gente não está cara a cara que a gente pode dizer qualquer coisa, né, pessoal? Então, o aplicativo do Centro de Mídias a gente está vendo muita dessa interação inadequada. eu trouxe aqui algumas das competências socioemocionais para se trabalhar e o que a gente pode linkar nesse momento com essas competências. Então, a autogestão. O aluno está ali na casa dele precisando gerir a forma como ele vai ter o tempo para obter esse conhecimento formal da escola. Ele vai precisar ter um espaço próprio, ele vai precisar se distanciar dos familiares, dos irmãos, mas, novamente, nem todos têm essa condição, né? Dentro de uma casa, muitas vezes, você não tem esse espaço próprio que você possa fazer uso. então, às vezes, vai ser preciso desse aluno uma habilidade de saber lidar com essa situação, de se auto-gerir dentro desse ambiente, mesmo que desfavorável para essa aprendizagem. Ele vai precisar de engajamento. Então, aqueles que estão em casa vão se engajar com os familiares, com os mais próximos, enquanto que aqueles que têm acesso digital, eles vão interagir e vão conversando uns com os outros. A gente vê muito que eles conseguem fazer isso muito bem quando tem uma atividade, alguma coisa que eles precisem fazer, eles conseguem interagir, enviar uns para os outros, perguntar dentro do grupo da sala assim, um ou outro lembra dessa atividade, se engajando assim. A amabilidade, ser amável, mesmo a distância, é um momento muito difícil que a gente está vivendo com muitas frustrações e é um momento que essa competência tem que ser explorada, de ser amável e conseguir superar o seu estresse, a sua raiva, a sua dificuldade de lidar com o momento para ser amável com o outro. Resiliência emocional, então, resistir a esse momento, conseguir superar, saber lidar com as emoções, entender as suas emoções nesse momento, que muitas vezes podem ser negativas, mas que faz parte do processo e ter abertura ao novo. Então, a gente está vivendo num momento totalmente novo e que é justamente o momento de desenvolver essa competência e se descobrir explorando novas formas de ensinar, de aprender, de se comunicar. Então, todas essas competências, a gente tem a possibilidade de ir trabalhando com elas e com os alunos que a gente consegue interagir. Retomar, então, aqui uma orientação que já foi dada pela EFAP, que é a respeito do acesso ao documento orientador que vai nos conduzir e esclarecer várias das questões que a gente tem nesse momento. Então, para isso, a gente acessa esse site que está aqui no final desse slide, que é da AFA EFAP, Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP. Para acessar, você precisa ter o usuário informando ali os 11 de dígitos do seu CPF, sem ponto e sem if, e colocar a sua senha. Depois de acessar o site, nós vemos aí na página principal alguns links, alguns temas que são tratados pela EFAP, como cursos, grandes temas, gestão educacional, mas a gente vai para esse daqui, percursos formativos e mais especificamente dentro dele, em gestão educacional. Em gestão educacional, nós vamos ter aí, então, o replanejamento 2020 para acessar. É aí que a gente vai ter o acesso. Em replanejamento 2020, nós temos aí, então, no primeiro parágrafo, trazendo o link para o documento orientador e clicando nele, nós somos direcionados. Dentro desse documento orientador, nós encontramos as premissas para esse período de atividades não presenciais, como vai funcionar, então, dentro desse como vai ser o funcionamento, nós temos o calendário escolar, falando um pouco, a realização das atividades não presenciais, o centro de mídias, as plataformas digitais, os materiais impressos e os livros, a comprovação das atividades não presenciais, o controle da carga horária, tanto de professores, quanto de estudantes, a avaliação escolar, como vai ser a formação, o atendimento especializado, as modalidades de ensino, vai trabalhar um pouquinho aí, o EJA, educação no campo, educação em privação de liberdade, vai falar também sobre o centro de línguas, as PEs vão ser tratadas nesse documento, aí, vai falar um pouquinho também dos acompanhamentos que a gente tem que ter, tem que ser ativos em busca da aprendizagem desses estudantes, do projeto de acolhimento, atribuição dos profissionais durante esse período e vai falar ainda, vai ter ainda alguns materiais de apoio. Vou abordar agora um pouquinho sobre as habilidades que foram elencadas aí pela SEDUC para ser desenvolvidas a partir do centro de mídias. então, eles selecionaram algumas das habilidades que os estudantes precisavam ter para dar prosseguimento aos estudos e foi colocado dessa forma dentro do documento e eles têm acesso às aulas a respeito dessas habilidades de conteúdo dentro do centro de mídias. Essas habilidades vão estar especificamente onde que eu encontro elas. Dentro do documento orientador na página 4 eu tenho um link que está disponível aí no terceiro tópico no finalzinho ali disponível nesse link. É só clicar que vai ser direcionado para uma nova página. nesta página que se abre então nós temos o direcionamento direto para a língua portuguesa. Claro que nós sendo professores de ciências da natureza a gente tem que encontrar nossa matéria ali, nosso conteúdo, nossa disciplina. Para isso a gente tem que olhar para a base dessa ferramenta aí. Nós temos ali língua portuguesa, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, educação física, arte, inglês e ciências. Então dentro do conteúdo de ciências aí nós vamos ter as habilidades que foram elencadas pela CEDUG. Como eles selecionaram? Para o ensino fundamental cada ano série teve quatro habilidades elencadas de acordo com as que estavam aí no currículo desse primeiro bimédico. Enquanto que para o ensino médico, química, biologia e física foram elencadas duas habilidades para cada um. Lembrando gente que o currículo do novo ensino médio ele está em fase de consulta pública. Então está tendo uma consulta pública interessante que todos nós participemos para dar as nossas opiniões de como seria melhor que fosse desenvolvidos conteúdos as habilidades no novo ensino médio que tem a pretensão de se iniciar já no ano que vem com o primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Retomando aqui essas habilidades nós temos aí primeiro na primeira coluna o ano a série então desde o primeiro ano aqui eu tenho o ensino fundamental quando eu chego na linha 21 o quinto ano do ensino fundamental e continua mais para baixo claro vai até o nono ano do ensino fundamental perdão unidade temática então a gente tem aí vida evolução matéria universo matéria energia e aí é importante que a gente saiba porque imagino eu que a maioria dos professores que me acompanham seja de ensino fundamental 2 e todas as habilidades elencadas nesse primeiro bimestre se referem a matéria e energia tá nós temos o descritor que é a habilidade em si vou pegar aqui como exemplo no primeiro ano do ensino fundamental localizar nomear e representar as partes do corpo humano por meio de desenhos aplicativos de software e aí a gente tem o conteúdo a que essa habilidade se refere no caso corpo humano todas as habilidades vão ser elencadas dessa forma nesse documento é necessário trabalhar somente com essas habilidades não a EFAP deixou bem claro que o professor tem essa autonomia para decidir o que esse aluno o que cada estudante e cada turma nossa precisa desenvolver claro que essas aqui são as habilidades básicas para dar prosseguimento aos estudos que eles precisam ter então é importante que mesmo que você aí já tenha trabalhado essas habilidades você retome um pouquinho não veja se eles estão acompanhando pelo centro de mídia claro aqueles que tem acesso a ela ferramentas disponíveis coloquei aqui na secretaria escolar digital para que a gente possa acessar certas ferramentas que nós já temos aí acesso e que muitas vezes a gente não sabe então para acessar a secretaria escolar digital colocar em usuário ali o RG então o RG escrito os dígitos do RG e terminando com SP e colocando a nossa senha dentro da secretaria escolar digital eu tenho aí dois e-mails que são os e-mails institucionais um que é o Microsoft e o outro que é via Google e os dois a partir dessas duas plataformas nós temos vários acessos interessantes então entrando aí no seu e-mail Microsoft lembrando que para entrar nesse e-mail você vai pegar lá e assina a mesma da sua sede tá então entrando nesse e-mail do Outlook você vai ter aí no canto superior esquerdo alguns quadradinhos clicando nesses quadradinhos nós vemos aí os aplicativos que estão disponíveis para a gente então vamos lá explorar um pouquinho o que tem aí então aqui dentro do nosso Outlook nós temos todos esses aplicativos aqui a gente pode obter dicas e truques é importante que a gente dê uma fuçada para conhecer um pouco mais não sei se todos sabem mas nós temos o Office 365 disponível para ser baixado nos nossos notebooks nos nossos computadores no nosso computador de casa sem custo algum e que é uma coisa muito interessante que nem todos aí sabiam nós temos também o OnDrive que é o armazenamento na nuvem uma forma de você salvar suas atividades sem ocupar espaço do seu computador nós temos uma outra ferramenta que tem sido muito utilizada incentivada a ser utilizada é o Teams é uma ferramenta de videoconferência é claro que a gente tem que ter algumas observações eu acho que para salas menores para quantidades menores de pessoa ele é muito eficiente né a forma de se trabalhar com ele é muito eficiente dá para você pedir para as pessoas desligarem a câmera desligarem o áudio e falar um por vez um ou outro pedir a palavra dá para trabalhar bastante coisa claro que com os nossos estudantes a gente precisa conversar bastante com eles né mostrar para eles antes de eles entrarem talvez como que pode ser trabalhado com essa ferramenta então essas entre todas aqui ferramentas que eu resolvi destacar aqui para vocês dentro do Google nós também temos várias ferramentas disponíveis então entrando no seu e-mail Google institucional ali do lado de G Suite vocês vão ver uma série de quadradinhos à nossa direita agora lá nós temos então Gmail o Google Drive o Google sala de aula os documentos planilhas apresentações agenda o home Google+, o site que dá para ser desenvolvido a partir do seu e-mail Google os contatos que você pode salvar nós temos ainda aí grupos o YouTube que dá para você criar um canal do YouTube através do seu e-mail Google Google Maps notícias esse Google ADS fotos o tradutor o Hangouts formulário Google Keep Cloud o Google Earth e coleções aí alguns destaques que eu gostaria de fazer aí para vocês é por exemplo o do Google Drive que também é uma forma de você salvar os seus arquivos as suas aulas na nuvem e o Google formulários então se você às vezes pensa em desenvolver uma atividade uma atividade que seja online você consegue fazer questionários perguntas abertas ou fechadas consegue fazer perguntas com alternativas através do Google formulários e você pode ainda se são respostas que já podem ser disponibilizadas é colocar quase como uma correção seria automática e algumas questões você mesmo fazer análise dá para pedir que os alunos coloquem o e-mail deles dá para trabalhar muita coisa aí dentro do Google formulários e eles fazem esse envio de forma bem simples você vai criar um link por exemplo disponibilizar para os estudantes eles acessam fazem essa atividade aí respondem as questões que você propôs e depois já fecham é muito interessante eu oriento aí que vocês entrem para conhecer gente ainda nesse Google formulários eu criei um questionário para que vocês respondam não são muitas questões são poucas questões eu gostaria que vocês opinassem lá do que vocês acharam dessa formação de como ela foi feita se vocês acham que foi legal ter feito aqui através dessa gravação do PowerPoint e subido para o YouTube se vocês têm alguma coisa que vocês acham interessante que a gente trabalhe nas próximas semanas tem espaço para vocês discutirem isso lá fazerem perguntas também aí no caso das perguntas eu peço a gentileza que vocês coloquem o e-mail de vocês para que eu possa estar respondendo assim que possível e eu agradeço muito você que chegou até o final dessa apresentação peço desculpa pelos erros pelas pausas longas ao longo da apresentação porque afinal essa também é a minha primeira experiência aqui que eu estou tendo com essa ferramenta espero que ela seja funcional e que nos ajude nesse momento agradeço agradeço muito aqui estão as minhas referências espero que a gente possa continuar um bom trabalho aí e que eu possa auxiliá-los da melhor forma possível nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo à distância desculpa os erros desculpa as pausas longas estou me adaptando e conhecendo a ferramenta ainda e assim como vocês estou apoiando um pouquinho agora no começo espero que em breve a gente possa lidar melhor com essas ferramentas disponíveis para a gente tchau tchau